Um memorando para a preparação do contrato local de segurança. Para já, é disso que se trata a Câmara de Setúbal e o Ministério da Administração Interna assinaram um documento que vai estudar o bairro da Bela Vista no sentido de preparar o futuro contrato local de segurança que, se as várias entidades chegarem a acordo, será celebrado dentro de dois meses. O ministro Rui Pereira acredita que o noivado vai dar em casamento a curto prazo. Já a Presidente da Câmara tem algumas reservas sobre o assunto. Ainda assim, parece que se abre uma janela sobre um assunto que está pendente há perto de dois anos. Portanto, eu estou certo de que, este morando de entendimento, este namoro vai acabar com o casamento. Na realidade, o Ministério da Administração Interna e a Câmara têm um namoro longo que não é feito de zangas, é feito de avanços graduais seguros. Esse namoro conhece agora a fase de noivado. Na realidade, é disso que estamos a tratar. Estamos aqui a tratar do anel de noivado entre a Câmara e o Ministério da Administração Interna. Esse anel é, na realidade, este protocolo de entendimento. O protocolo de entendimento prevê, como costuma acontecer sempre nestas situações, um levantamento dos problemas de segurança. Prevê um levantamento de meios também, tendo em vista a celebração, dentro de 60 dias, do contrato local de segurança. Portanto, caras e caros amigos, dentro de 60 dias, a senhora Presidente da Câmara, eu próprio e também, naturalmente, a senhora Secretária de Estado, o senhor Governador Civil, o senhor Diretor Nacional de Junto, convidamos todos para assistir ao casamento, ao contrato local de segurança, que, estamos certos, irá reforçar os níveis de segurança e de coerção civil também aqui. O policiamento de proximidade e a segurança comunitária são os dois pontos base dos contratos locais de segurança, nas palavras do Ministro. Já a Presidente da Câmara de Setúbal acredita que é preciso muito mais que isso para garantir a segurança das populações. E se as questões que defende não forem consideradas, dificilmente este casamento chegará ao altar. A noiva está preocupada, e disse-o no seu discurso, não é? Ele far-se-á ou não. Por parte do senhor Ministro, tenho a certeza que a sua expectativa é que ele se vai concretizar, mas nós temos a certeza e sabemos que nem tudo depende do Ministério do senhor Ministro, nem do senhor Ministro excelente, do excelente ser humano, que eu acho que o doutor Rui Pereira é. E, portanto, temos tido uma relação excelente. Agora, eu falei aqui numa série de outros organismos do Governo, não é? Que podem não conseguir fazer, entrar neste entendimento e tudo fazer para a promoção do tal casamento. E, portanto, se isso não acontecer, nós não podemos assinar um contrato local de segurança, porque estamos muito bem com o Ministério da Administração Interna, como é óbvio. Eu sei que o Ministério da Administração Interna e o senhor Ministro têm feito tudo, nós temos feito N reuniões, sempre com uma grande, grande disponibilidade por parte do Ministério da Administração Interna. Isto é bom que se diga. Agora, eu falei no Instituto de Rui Líderes Urbana, eu falei na Segurança Social, eu falei no Ministério da Cultura, falei nos desportos. Portanto, toda a gente tem que estar preparada para que esta união seja, de facto, se concretize de uma forma positiva. Nos próximos dias vai ser criado um grupo de trabalho para analisar o bairro e identificar os problemas existentes. Este grupo de trabalho vai depois, no prazo de 45 dias, elaborar um plano de ação com os objetivos a atingir.